Olá, como vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas, tá? As comprinhas que eu fiz no mês de maio, separei algumas porque se eu trouxesse a maioria ia ficar um vídeo muito longo porque ainda tem recebidos, tá? Então eu separei os looks e os recebidos pra mostrar pra vocês. Então eu vou começar pelo vestido que eu usei no encontrinho das blogueiras, da Simone Aline, foi esse aqui, ó, ele é balonezinho, ele é larguinha embaixo, fino em cima e tem os detalhes aqui atrás abertos, ó, ele veste super bem, ficou bem fofo, eu adorei esse vestidinho. Onde eu comprei, os preços vão estar aqui abaixo no box de informações ou no blog, eu ainda não sei. Então é só vocês clicarem em ver mais que vocês vão ver o link ou os preços aí embaixo, tá bom? Adorei esse vestido. Deixa eu pôr aqui, aí, comprei também. Aí pra usar com ele, pra não ficar muito pelado na parte de cima porque foi um evento de dia, eu comprei esse blazer aqui também, olha. Ele é super quentinho, vem esse porro aqui, ó, frisinho embaixo. Blazer preto. Óbvio, né, que é preto, vocês estão vendo. Aí vem esses bolsinhos aqui, gostei bastante também, esse é o M. Então o look ficou bem fofo. Eu amei demais esse look, esse blazer com o vestidinho, tá? Comprei também essa sainha aqui. Ela é soltinha. Eu usei ela no encontrinho da Laura, que teve no shopping via parque. Eu gostei bastante dele também, então, dela também, então, tô usando bastante. Adorei essa sainha. Comprei também pra torcer pelo Brasil, né, eu acho. Porque eu não esquento muito. Sou filha de português, então... Não me ligo muito em Brasil, mas é meu país, então a gente tem que torcer. Essa aqui, ó, esse casaquinho. Lindo do Brasil. Só não comprei da seleção de Portugal, porque não tinha, tá? Mas eu queria também. Foi super em conta, tá? O preço aqui, então eu vou mostrar pra vocês. Que foi esse valor aqui, ó. R$19,90. Pode acreditar, um casaco desse. Lindo. Fofo, sabe? Tem até um bolsinho aqui, ó. Pra aquecer a mão. Muito fofinho. Eu adorei esse casaco. E foi super em conta, então valeu muito a pena. Valeu muito a pena, porque as luzes, as coisas estão bem caras, né? Então, eu adorei esse casaco aqui da seleção. Pra me usar nos jogos que vai ter aí, né? E comprei também esses brinquinhos. Esses brinquinhos, não. Esses brincões que eu sou apaixonada, né? Que é esses que vocês já devem ter visto eu usando nos vídeos. São as coisas mais lindas. Gente, eu tô apaixonada por esse brinco, sabe? Eu amei. Quando eu vi, eu falei, ah, eu quero é meu. Peguei, já comprei. Tipo, não deixei escapar. Isso que só tinha dois. E eu amei muito esses brincos. Eu amo o brinco grande, gente. Amo de paixão. Também amo muito o anéis. Então, deixei esse aqui pra vocês verem. Que lindo. Meu dedo gordo. Também gosto bastante. Ele é super bonitinho também, cheio de pedrinha. Esse anel aqui. E essas foram as comprinhas que eu separei pra vocês, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês os meus recebidos. Recebidos que eu ganhei de parcerias. E no encontrinho que teve. E eu vou começar mostrando o que teve no encontrinho da Laura. Que ela deu um saquinho, um esmalte com a fotinha dela aqui. Muito fofo. Não liguem minha unha, tá? Gente, ignorem. Esse eu escolhi vermelho, que eu gosto muito de esmalte vermelho. Esse é o Gabriele. Esse é da Colorama, se eu não me engano. Não vem dizendo aqui, mas pela embalagem dá pra ver. Ela foi e customizou a fotinha dela aqui. Ficou linda. Veio junto com uma lixa e com um pauzinho de laranjeira. Super fofo, sabe? Fiquei muito feliz de ter recebido. Muito obrigada, Laura. E ganhei esse aqui da minha irmã. Que é essa máscara, esse rímel. Que é o Ultra Sexy. A vó, uma prova d'água. É muito boa. Deixa os cílios bem alongados. Ó. Olha como é diferente. O ruim dessa câmera, minha gente, é que ela não foca. Não dá pra vocês verem, né? Mas isso vai mudar. Essa máscara eu também super amei, de paixão. Muito obrigada, mana. Beijo. E vou mostrar o recebido da parceria com a Palme Hair. Que é o Intense Color. Da Le Charme. Ele é o Prata. Tem o outro, que é o rostinho, que eu já usei. Inclusive, já fiz o vídeo, mas o vídeo é tão antigo. Que eu tô pra fazer o vídeo mais recente pra vocês, tá? Esse é o Prata. Então, eu vou gravar vídeo dele. Já usando. Passo a passo. Pra vocês poderem conhecer o produto. Quem já conhece, sabe que realmente funciona. Porque realmente funciona. Eu vou deixar o link da Palme Hair aqui embaixo, tá, gente? Se vocês clicarem que vai redirecionar direto pra lojinha deles, é super confiável. Podem comprar. Além de Intense Color, eles vendem outros produtos, escovas progressivas e muito mais. É lojinha de cosméticos. Então, vale a pena, tá? Qualquer dúvida, é só me perguntar. E também, eles me enviaram essa máscara aqui. Que eu tava louca pra testar. Que eles já tinham me enviado o spray. E eu tava doida pra testar a máscara. Porque, com certeza, é muito boa. Essa é de um quilo. Ó. Só que tem minha nozinha também, pra você que quer usar. E isso aqui é mais pra gente que tem salão. Então, dura muito. Gente, ela é super consistente, ó. Olha isso. Em breve, eu vou fazer resenha no blog. Ó. É muito cheirosa. Nossa Senhora. Em breve, eu vou fazer resenha no blog pra vocês. Dela também. E vou fazer um vídeo fazendo hidratação com ela. Cabelo derrete, simplesmente. É muito boa. Cabelo fica super macio, gente. Olha, cabelo seco, poroso, elástico. Funciona mesmo com esse. Usei numa cliente minha e o cabelo ficou perfeito. Maravilhoso. Então, eu uso e super, super, super recomendo. Em breve vai ter vídeo pra vocês. E a Pome Hair também vende. Então, é só clicar no link aqui embaixo. Que vai te redirecionar pra lá. Direto. Pra vocês poderem adquirir. E os outros recebidos foram da... Do encontrinho, tá? Da Simone Linha. Que vem nessa bolsinha da Embeleze. Que a Embeleze também deu... Umas coisas... Uns mimos pra gente. Então, eu vou começar pelo da Embeleze, tá? Eles deram esse shampoo hidratante. Erva doce. Especial para aqueles dias. E aí, é... Revitai. É esse aqui, ó. Da Embeleze. E veio junto com... O tratamento e hidratação para os fios de refrescância para você. É... Tratamento condicionante. O condicionador. Que já é assim, tá? Então, o shampoo e o condicionador eu ainda não testei. Mas eu vou usar e vou contar pra vocês o que eu achei. Então, muito obrigada, Embeleze, pelos mimos. Adorei. E... Deixa eu sentir o cheiro. O cheirinho é tipo erva doce mesmo. Muito cheirosinho. Lembra aquele hidratante de erva doce? Da Natura, então. O cheirinho é igual. Hum... Então, tô louca pra testar. E vou contar pra vocês também o que eu achei, tá? E recebi também uma lojinha que tava lá. Que a minha bolsa rasgou. Então, eu não sei o nome da loja. Mas eles vendem... É... Progressiva, né? É... Progressivas. E é da... Ativador, modificador de caixas. Grifos. É grifos. Tá escrito aqui, ó. Isso aqui são bem pequenininhos. Então... Isso aqui é pra cabelos cacheados. Eu vou dar pra minha mãe. Esse cabelo dela é cacheado. E também veio esse aqui. Para cabelos desidratados. Hidratação inteligente. Da Grifos, tá, gente? Eles estavam lá também. Então, deram esses meus pra gente. E eu vou usar também. Vou contar pra vocês o que eu achei, tá? Podem me cobrar. Deixar aí embaixo. Então, eu vou usá-los e... Ver o que eu achei. Muito obrigado, Grifos. Por vocês terem... Distribuído, tá? Pra eu poder ter a oportunidade de conhecer o produtinho de vocês. Então, obrigada mesmo. E... No... No sorteio que teve. Que teve sorteio no encontro. Eu ganhei esse... Creme de pentear. Cabelos cacheados. Que é da Lola Cosmetics. Gente, os produtos da Lola são muito bons, sabe? Eu não tenho o que reclamar. Todos até hoje. Que eu usei. São muito bons. Então... Esse é o da Lola. É pra cabelos cacheados. Mas eu também vou usar. Porque eu achei a embalagem super linda. Então, eu vou usá-lo pra contar pra vocês. Meu cabelo, ele é ondulado, cacheado. Porque eu faço progressivo. Então, sai. Mas na real mesmo, ele é um cacheado. Então, eu tô doida pra testar. Muito obrigada também. Simona Lila, pra vocês terem feito aquele sorteio, tá? E... Também ganhamos... Vem nesse saquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou tirar aqui pra vocês poderem ver. Veio uma necessaire. Ó. Vem um espelhinho aqui dentro. Super fofo. Só que tá quebrado. Quebrou. Um quebrou. Acho que veio dois no caso, de repente. Ah, quebrou um. Aí, botaram aqui dentro. Outro. Tipo, que quebrou. Aí, eles botaram o outro de brinde. Agora, eu entendi. Então, vem com o espelhinho. Essa necessaire. Super fofa, tá? E eles também deram. É da casa da manicura. Pink. Olha que gracinha esse cartão de visita. Fica no Mercadão de Madureira. Então, casa da manicura. Vocês devem conhecer, tá? Tem todas as redes sociais aqui, ó. Pink Casa da Manicura. Instagram Casa da Manicura. Então, vale a pena vocês darem uma conferida lá. Muito obrigada por ter nos presenteado com esses mimos. Aí, vem também esses dois esmaltes, ó. Pra gente torcer pelo Brasil, que é da Ludurana. Que é o amarelinho e o verdinho. Então, tá muito duro pra usar, né, gente? Pra fazer uma combinação aí legal. Pra torcer pra nossa seleção. E, aí veio aqui uma fatinha. Eu amo o blog. E aqui, ó. Quarto encontro de blogueiras S.A. Então, gente, eu amei esse encontrinho. Foi muito legal. Quero agradecer todo mundo que veio falar comigo. Que pediu pra tirar foto. Que me assiste. Que eu pude encontrar várias blogueiras que eu gosto que assistem. Então, foi muito bacana. Muito legal mesmo. Eu só esqueci de mostrar pra vocês a minha sandália. Minha rasteirinha que eu comprei. Que é essa aqui, ó. Super molenguinha. Bonitinha. Super confortável, tá? Também, onde eu comprei, o valor vai estar aqui abaixo. Vocês cliquem em ver mais que vocês vão poder conferir, tá bom? Então, eu acho que eu não esqueci mais nada. Eu não tô esquecendo nada. Tomara que não, porque... É... Não quero esquecer de ninguém. Então, foram isso as minhas comprinhas e recebidas do mês de maio. Que foi o mês agora que passou. Que foi muito bom pra mim. Graças a Deus. Então, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Se inscreva aqui no canal. Pra você não perder nenhum vídeo. Deixem um comentário, por favor. Com certeza. Porque eu adoro receber comentários de vocês. Porque é uma maneira de estar pertinho. De saber que vocês gostaram. De poder estar respondendo, tá bom? E qualquer dúvida, também deixe. Sugestão de vídeos, também deixe. Então, é isso, meus amores. Agora eu vou embora. Mas, pra semana vai ter mais vídeos. Eu tô querendo gravar mais dois essa semana. Então, depois eu vou acertar os dias direitinho. Que vai ter vídeo aqui no canal. Pra vocês sempre ficarem ligadinhas, tá? Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.